Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram no título do vídeo, a demo do PES 2022 ficou disponível aí na Playstation Store e na Xbox Live. A demo do jogo, a beta, como vocês quiserem chamar. Se vocês forem na loja da PSN, na loja da Playstation, vocês vão clicar ali. É pra procurar o jogo, é só digitar o nome New Football Game, como vocês estão vendo nessa imagem. Vocês conseguem fazer o download, não é necessário ter PSN Plus e nem Xbox Live pra poder jogar o jogo, tá galera? Tem muita gente que vai falar que não é a demo do jogo, mas na própria loja da PSN, se vocês forem lá no Football Game, clicarem nos três pontinhos do jogo, ali diz demo do jogo, tá? Então, é uma beta basicamente, uma beta de teste de servidores, tá? E a gente pode testar aí um pouco o jogo, né? Como vocês estão vendo aí, já tá rolando imagens do jogo pra vocês, né galera? Tem essa entrada de campo, essas cutscenes aí, iniciais do jogo. Achei legais essas cutscenes aqui, são diferentes e tal, o gráfico tá bonito. Assistam aí, tirem suas próprias conclusões. Vocês estão vendo uma gameplay de Juventus e Bayer, tá galera? Eu não estou colocando som aí pra vocês, infelizmente, no vídeo, porque eu não consegui jogar na minha conta demo, então, eu estava em live, né, com alguns amigos aí, via SharePlay, eu transmiti a imagem do jogo pra quem tava assistindo a live, tá galera? É, então assim, vocês podem ver, mudou ali a parte de formação inicial ali, ficou bacana essa ideia, achei massa, né galera? Só tá bem diferente, eu não mexi na parte das táticas, por quem tava mexendo no amigo meu, mas tá bem diferente mesmo, tá rapaziada? É, eu vou falar um pouco sobre gameplay aqui e tudo mais, tá galera? Essa demo, essa beta do jogo, é uma beta do jogo, né, versão de testes aí galera. Eu vou começar a deixar rolar as primeiras imagens de gameplay e vou comentar algumas coisas, tá rapaziada? Tem muita gente aí dizendo que isso aqui é só uma beta pra testar a parte online e a gameplay do jogo vai ser diferente, mas eu tenho minhas dúvidas, tá galera? Se vocês entrarem no site da Konami, que é, é, eles criaram um site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês podem ler todas as informações lá, tá? É, é, no site da Konami, eles falam que o principal objetivo desse teste é, é, é testar a performance online, a estabilidade de conexão dos servidores em partidas online, tá galera? Ahn, mais detalhes sobre o lançamento oficial do jogo vão ser anunciados no dia 21 de julho, ou seja, falta aí um mês pra que saia as primeiras informações e anúncios oficiais, tipo, modos de jogo, trailer do jogo, vai sair tudo no dia 21 de julho, tá? Ainda faltam, faltam alguns dias, tá galera? Falando sobre a gameplay em si, tá? Vocês já estão vendo a gameplay aí? Sinceramente, eu fiquei bem decepcionado, galera. Mas, tenham muita calma. Muita gente tá dizendo que isso aqui é uma gameplay do PES Mobile, que não é uma gameplay do jogo, que a gente só tá fazendo um teste nos servidores aí pra verificar a estabilidade, tá? Jogando, eu tive essa sensação mesmo de que isso daqui era PES Mobile, porque, galera, eu tenho que dar uma opinião sincera sobre, tá? Eu achei bem ruim a jogabilidade, bem ruim mesmo, foi bem assustador, mas, como eu disse, o foco é testar a estabilidade da conexão. Porém, entrando no site da Konami, galera, a gente vê algumas informações e algumas coisas até mesmo aqui na PSN, galera, que eles deixaram um texto, tá? Que eu vou ler aqui pra vocês enquanto vocês acompanham a gameplay, assistam a gameplay, tirem as conclusões de vocês, né? Mas eu tenho que deixar o meu feedback aqui sobre, né? Eles falam aqui, ó, O principal objetivo do New Football Game Online Performance Test é analisar a estabilidade e qualidade de conexão dos nossos servidores, além do desempenho do sistema de organização de partidas. Beleza, esse é o objetivo, né? Tranquilo quanto a isso. Aí eles falam aqui, ó, Observe que todos os elementos de jogabilidade, controles, equilíbrio de jogo e etc, e todos os visuais são um trabalho em andamento. Tudo está sujeito a alterações e muitos desses elementos serão melhorados futuramente. Aqui me preocupa um pouco, porque o que eles falam, ó, galera? É um trabalho que está em andamento. Tudo está sujeito a alterações e muitos desses elementos serão melhorados futuramente. Ou seja, estão sujeitos a alterações, muitas coisas não vão mudar. Aí começa a dar a entender que isso será o PES 2022. E aí é preocupante, na minha opinião. Quem jogou a demo, quem jogou essa beta e curtiu, comenta aí no vídeo, né? Dito isto, esperamos que esta pequena prévia satisfaça todos antes do lançamento oficial. Aqui me preocupou bastante, velhos. Dito isto, esperamos que esta pequena prévia satisfaça todos antes do lançamento oficial. Mano, como assim satisfaça? Para mim ficou horrível, velhos. Para mim isso aqui, o PES 2021 é muito superior a isso, velhos. Agenda de testes, do dia 24 do 6 até dia 8 do 7. Qualquer alteração de agenda será anunciada no site. Este teste suporta a jogabilidade entre as gerações Playstation 4, Playstation 5. Veja mais detalhes no site oficial da Konami. Está aí o site, que vocês podem entrar lá e tem mais informações. Tem até alguns comandos que eles ensinam lá no site. Então assim, velhos. Vai dividir opinião isso daqui, tá galera? Vai dividir opiniões aí. Eu quero acreditar que realmente é só um teste de performance online dos servidores e tudo mais. E que a jogabilidade não vai ser essa. Vai ser bem diferente disso, né? Mas, algumas coisas aqui, como essa frase. Esperamos que esta pequena prévia satisfaça todos antes do lançamento oficial. Isso me preocupa um pouco, tá galera? Bom, é isso. Testem aí o jogo em si. Eu não vou testar, sinceramente. Já testei que tinha para testar. Não gostei. E espero que o jogo seja diferente disso, né? Vamos esperar aí também um posicionamento da Konami sobre. Se eles não falarem nada sobre... Se eles soltarem alguma informação confirmando se a gameplay vai ser parecida com essa ou não. Eu trago aqui para o canal, tá galera? E dia 21 do set, então, a gente vai ter um trailer oficial e anúncios oficiais por parte da Konami. Beleza, galera? Deixem os comentários de vocês aqui no vídeo. O que vocês acham? Se a gameplay vai ser parecida com essa da beta? Se vai ser totalmente diferente? Isso aqui está totalmente descartado? Isso aqui é a gameplay de PES Mobile? Enfim, deixem a opinião de vocês aí no campo dos comentários. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar aquele like também para fortalecer o meu trabalho aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! E até o próximo vídeo.